No dia em que se comemora a festa de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, a sala de imprensa da Santa Sé publicou a mensagem do Papa Francisco, alusiva à edição de número 55 do Dia Mundial das Comunicações Sociais. A mensagem foi inspirada em uma das passagens do Evangelho de João, que diz Vem e verás, e reforça a necessidade de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. No texto, o pontife se alertou para os riscos de uma informação construída nas redações, diante do computador, sem nunca sair à rua, nas palavras do Santo Padre, sem gastar a sola dos sapatos. Francisco lembrou que a boa nova do Evangelho se difundiu pelo mundo graças a encontros pessoa a pessoa, coração a coração. O Papa também deixou um agradecimento à coragem e determinação de tantos profissionais, especialmente nesse momento de pandemia, e disse que se hoje conhecemos, por exemplo, a difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do mundo, se muitos abusos e injustiças contra os pobres foram denunciados, se muitas guerras foram noticiadas, se deve exatamente a essas vozes. O Dia Mundial das Comunicações Sociais foi proposto pelo Conselho Vaticano II e instituído pelo Papa Paulo VI. A primeira edição aconteceu em maio de 1967 e destacou a contribuição dos meios de comunicação social ao incremento da cultura, a compreensão entre os povos e a difusão da mensagem evangélica. De lá para cá, a cada ano, o dia ganha um tema diferente, sempre escolhido pelo Papa, propondo uma reflexão aos profissionais da imprensa na passagem desta data. Este ano, a comemoração acontece no dia 16 de maio.